O iPhone 11 foi oficializado sem nenhum algoritmo romano dessa vez. De novo, são três modelos, sendo o mais básico, que seria o de baixo custo e umas duas versões mais completas, com diferença só no tamanho da tela. Mas o que mais chamou a atenção foi uma ausência, depois de alguns anos dando sinais de que estava ficando para trás a Apple ficou descaradamente devendo em inovações em 2019, com poucas novidades até mesmo dentro da própria linha iPhone. Bem-vindo ao canal Nano Beats, eu sou Felipe Junqueira e nesse vídeo eu trago uma lista com sete inovações nada inovadoras do iPhone 11. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo e assina o canal para me ajudar a levar conteúdo de tecnologia para cada vez mais gente. Antes de começar a lista, uma observação. Não é porque falta inovação que o iPhone 11 não seja um bom celular. É verdade que a Apple nem sempre foi pioneira, mas era uma empresa que adiantava novas tecnologias com mais sucesso do que a concorrência e ditou tendências do mercado no passado. Não é o que acontece no lançamento de 2019 e que já não tinha acontecido no ano passado. Em 2017, só ofereceu o notch e a disposição das câmeras, por isso eu resolvi fazer essa lista. Muita gente vai achar que essas novidades chegaram primeiro no iPhone, mas nós que acompanhamos o mercado de perto sabemos que não e que dessa vez é a Apple quem copiou as tendências alheias. A lista começa com a falta de novidades em design. O iPhone 11 é basicamente um iPhone XSS. O fome gerado notch ainda está lá, praticamente do mesmo tamanho desde o iPhone X. A fraseira também mudou pouco, o que a Apple trouxe de diferentes são as opções de cores, enquanto muitas fabricantes Android trazem acabamentos diferentes com gradiente e efeitos de reflexão de luz, a maçã passa a oferecer algo além do branco e preto. A grande de uma usadia em design é o iPhone amarelo, roxo, vermelho e verde. São quatro modelos de cores, viu? Não é um coloridão só. A bateria finalmente mostrou uma evolução com promessa de até 5 horas a mais de uso em relação ao antecessor, no caso do iPhone 11 Pro Max. Finalmente, a Apple passa a oferecer baterias com mais de 3.000 mAh, enquanto a concorrência já saltou para os 4.000 mAh ou mais. O S10 Plus tem 4.000, o P30 Pro tem 4.200 mAh e o Note 10 Plus tem 4.300 mAh. E desse, só o Note 10 Plus tem tela maior, os outros dois tem a tela menor do que o iPhone 11 Pro Max. Ainda no quesito bateria tem um terceiro item da lista, que é o carregador rápido. Sim, é verdade que o iPhone tem suporte a carga rápida desde 2017, mas o acessório para isso era vendido separadamente. Agora ele vai vir junto com o aparelho na caixa, uma cobrança a menos para a gente fazer para a Apple, pelo menos. Mas a velocidade de recarga ainda está abaixo dos concorrentes. O P30 Pro vem com carregador de 40 watts, que leva de 0 até 100% em cerca de uma hora. O Note 10 Plus vem com carregador de 20 watts na caixa, mas tem suporte a carregamento mais veloz, com acessório vendido separadamente. E isso só para citar os principais concorrentes. Tem celular Android mais barato, com recarga tão rápida quanto o iPhone 11 e até alguns mais velozes no mercado. Também tem novidade que não é nova em áudio. O iPhone 11 vem com tecnologia Dolby Atmos, que está presente em Androids intermediários desde pelo menos o ano passado. Claro que muitos tops de linha também têm essa tecnologia. E tem até uma novidade que é a involução da Apple para ficar igual a concorrência. 3D Touch foi abandonado de vez e deu lugar a um recurso que a empresa chama de Raptic Touch, ou toque tátil, que independe de hardware para funcionar. Basta o sistema reconhecer o tempo que seu dedo fica na tela. Se você não entendeu como funciona ainda, é um pressionamento mais longo em itens da tela que abre um menu de opções. Isso está presente no Android desde o Oreo, lançado em 2017. Essa mudança é basicamente um corte de custo do iPhone. A crítica aqui é mais pela empresa ter inventado uma solução desnecessária com hardware que não precisava existir. O pressionamento longo até para arrastar ícones na tela inicial, por exemplo, existe desde sempre. Mas a Apple quis inventar a Contrider Touch e só fez gastar dinheiro. Agora volta atrás e imita a solução mais simples do Android. O que me lembra uma anedota sobre a corrida espacial e o investimento milionário dos americanos para desenvolverem uma caneta que escrevia em gravidade zero, enquanto os russos simplesmente usavam o lápis. E por fim, mais duas novidades nada novas em câmera. A primeira é a nova lente ultrawide do iPhone 11, também presente nos outros dois. Samsung e Xiaomi já haviam trazido esse tipo de lente que captou um ângulo de visão bem mais amplo em seus tops de linha no começo do ano deste ano. E nem foram as primeiras fabricantes a oferecerem isso. Mas é uma das grandes tendências em fotografia de smartphones esse ano, então, dessa vez eu dou crédito à Apple, mesmo que ela não tenha sido a primeira. Nos velhos tempos, teria trazido no iPhone XS antes da maioria. Chegou atrasada. Outro recurso que já existia, começou com o Pixel 3, é o modo noturno. Mais uma vez, é verdade que a Apple não está muito atrasada. A Samsung mesmo ainda está engatinhando com esse recurso. Mas até mesmo a Motorola já tem os intermediários que enxergam melhor à noite. Eu vou explicar um pouco mais, porque acho que esse é um assunto que vale a pena gastar um minuto a mais de vídeo. O modo noturno é uma função de software das câmeras que aumenta o tempo de exposição e é geralmente aliado a uma estabilização ótica mais inteligência artificial, transformando fotos com pouca luz em uma imagem nítida, quase sem ruídos e sem tremidos. Se você quiser saber mais sobre isso, comenta aí que eu faço um vídeo só sobre o modo noturno das câmeras e celulares atuais. E essa é a lista que não é nada demais, mas acho que está à altura do lançamento. O iPhone deixou de empolgar já tem bastante tempo, sobrevivendo basicamente graças aos fãs incondicionais da Apple e mantendo bons números de venda, expressivos mas em queda, porque tem sim qualidade e entrega ao que os seus usuários procuram. Mas com todo o respeito a Tim Cook, que deve ter provado seu valor dentro da Apple para chegar onde chegou, falta-lhe ambição para ser o CEO da antes mais ousada empresa de tecnologia do mundo. A Apple não inventou smartphone, mas o popularizou, assim como popularizou um monte de outras tecnologias, que fizeram parte importante do nosso dia a dia na última década, implementando novidades com sucesso enquanto a concorrência antes as testava, seja internamente ou em produtos experimentais. Mas a empresa se acomodou e parou de inovar, e não é de agora, com o iPhone 11. O iPhone X mesmo, que até chegou a ser apontado como o mais inovador de 2017 por uma revista que nada sabe do mundo da tecnologia, não tinha nada de muito especial. Mas ainda conseguiu ditar tendência com o Note, por exemplo, copiado vastamente por uma imensidão de androides com recorte na tela, hoje já substituído por um círculo envolvendo sua câmera de selfies, coisa que não acontece no iPhone. E existem dados para comprovar que a Apple ficou para trás, por mais que o iPhone ainda tenha qualidade indiscutível, ao menos isso sobrou, a fabricante cai cada vez mais no ranking das empresas que mais vendem celulares no mundo. Já foi ultrapassada pela Huawei e a Xiaomi está lá no cangote. As vendas da Apple despencaram e a tendência é que o iPhone se torne um aparelho de nicho. Vai ficar com os fãs incondicionais da marca ou com gente que é avessa a mudanças, que não quer ou não consegue trocar de marca. A menos que alguma mudança grande ocorra, como o cookie ser substituído por uma pessoa mais ousada, mas isso teria que acontecer logo porque o iPhone 11 já está em desenvolvimento. E você, o que acha? Concorda comigo ou discorda categoricamente? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E me diz também se você quer um vídeo falando mais sobre o modo noturno das câmeras. Eu já estou preparando conteúdo sobre fotografia, então fica ligado aqui no Nanobits, deixando seu like nesse vídeo e assinando para ver os próximos. Tem coisa nova toda semana. Eu sou Felipe Junqueira e fico por aqui, dá uma olhada na lista de vídeos do canal que tem bastante coisa legal sobre tecnologia. Um abraço e até mais! Transformando fotos com pouca luz em um min... E essa é a lista que nada mais é do que... E existem dados para comprovar que Apple ficou para trás, por mais que o iPhone ainda tenha qualidade indiscutível...